Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Promessas e mais promessas. Palavras que não são cumpridas. Pessoas querendo provar que estão certas. Pessoas se matando por coisas banais. Ego, orgulho, ostentação. Alienação, controle mental. Nós somos apenas controlados. Introduzidos a acreditar naquilo que convém a cada um de nós. Muita falação e poucas atitudes. A censura está bem clara. Você não pode dizer ou expressar. Eles querem me calar. O que pode atacar, eles querem excluir. Se você é do bem, vai sofrer. Você vai ser visto como uma piada. O que é sério é visto como uma brincadeira. A ficção parece que se tornou realmente uma realidade. Como controlar o aumento populacional. Um pote cheio tem que ser esvaziado. Para não transbordar e sujar o ambiente. Onde a tecnologia está tão avançada e não conseguimos ainda curar doenças. Mas estamos prestes a fazer viagens espaciais. Parece que prioridade é expandir nossa destruição no universo. Será que Deus existe? Será que sua fé está mesmo te ajudando? Pois quem acredita e não acredita está na mesma situação. Como disse, palavras são apenas palavras. O resultado é o mesmo para ambas as partes. Não vejo sabedoria em punição. Posso estar errado. Mas isso é a atitude de alguém viga ativo. Tirano ou ditador. O acúmulo de estresse e preocupações me faz madrugada sem dormir. Com medo do que pode acontecer. Esperar que um milagre caia do céu. Isso sim é uma piada. Pois o que eu ando vendo ultimamente cair do céu. São apenas aviões com pessoas inocentes. O que eu ando vendo aqui é o céu.